Lula e Janja humilham os pobres, deixam os petistas chupando o dedo e gastam 114 mil em um tapete, 65 mil em um sofá e 156 mil em um piso. Você sabia que um pobre consegue comprar um apartamento pobre por cento e poucos mil? A Janja, aquela que teve a visita ítima ao Lula, parece que agora está cobrando suas visitas e tem que pagar 114 mil em um tapete, 65 mil em um sofá. Imagina como os petistas e os pobres estão vendo isso. Janja, você está gastando o preço de um apartamento em um tapete? É isso mesmo. Só que os petistas já começaram a dizer que isso tudo é fake news do Estadão. Será mesmo que é fake news? Quem é que está mentindo? O Estadão ou os petistas tentando defender a vergonha que é o governo Lula? É disso que vamos falar hoje com você. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente com aquele amigo que precisa entender o que aconteceu para não cair nas armadilhas da mentira dos petistas. Os petistas agora estão tentando tapar o sol com a peneira, porque realmente isso é uma vergonha. A gastância gastando mais do que nunca. Por isso temos que pagar tanto imposto. Agora você entende por que eu e você, o povo brasileiro, tem que pagar tanto imposto? Porque pagando imposto você tem que comprar os tapetes de 114 mil. Um absurdo total. Então coloca aí, compartilhe com seus amigos, vamos lá, porque nós precisamos falar sobre isso. A matéria saiu no Estadão. Eu vou ler aqui em outra mídia de esquerda, para que eles não digam que eu estou lendo matérias de direita. Vamos ler aqui numa mídia de esquerda, para eles entenderem. O terra, né? Governo compra tapete de 114 mil, sofá de 65 mil e piso de 156 mil para Lula e Janja. Na minha opinião, esse problema da visita íntima foi exatamente isso. Por muitas vezes fizeram-se uma visita íntima e agora tem que pagar o preço dessa visita. Obviamente. Então, tudo o que ela pede, o governo Lula tem que dar. As viagens, os hotéis de luxo, tudo para pagar a visita íntima. Poxa, se a gente não tivesse visita íntima, não teríamos uma primeira dama. Levantamento do Estadão mostra que gasto com reformas e troca de móveis nos palácios presidenciais em 2023 supera anos anteriores. Secon afirma que peças respeitam padrões de referências e serão utilizadas pelos futuros chefes do Estado. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Perdido da Silva e a primeira marmita Rosângela resolveram fazer reformas e trocar os móveis nos palácios presidenciais desse ano. Só com um tapete novo, o governo gastou 114 mil para dar mais brasilidade ao Palácio do Planalto. Um sofá escolhido por Janja para o Alvorada, residência oficial da presidência, foi comprado por 65 mil. A colocação de um piso mais macio e confortável na Granja do Torto, casa de campo do casal, custou 156 mil para os cofres públicos, para o seu bolso, para você que não votou no Lula, mas está pagando essa conta. Ou o otário que votou para o Lula achando que o Lula realmente se importa com os pobres. Vamos lá. Vamos lá porque o negócio está ficando feio. Levantamento do Estadão mostra que o governo gastou 26 milhões com reformas. Compra de novos móveis, materiais de utensílios domésticos para o Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, residência oficial do Torto e o Palácio do Jaburu. Em 2023, em comparação com anos anteriores, é o maior gasto com esse tipo de despesa, que não considera a manutenção do dia a dia das residências oficiais e pagamentos de funcionário. Os números são do Portal da Transparência. Olha isso. A procuradora da Secretaria de Comunicação, a SECOM, da Presidência da República, afirmou que as peças adquiridas respeitam os padrões. Claro, respeitam os padrões do absurdo e da humilhação aos pobres. Imagina um tapete de 114 mil, um sofá de 65 mil, piso para ficar mais macio, 156 mil. As compras dos mobiliários foram feitas ao longo de todo o ano e seguem, no último dia 29 de novembro, a Presidência da República publicou o editorial para aquisição de 13 tapetes de nylon de sisal de fibra, sendo 3 para a Alvorada e 10 para o Planalto. O valor total estimado é de 374 mil. 374 mil reais em tapetes. Tapetes. O preço de cada tapete varia de 736 a 113 mil. O mais caro trata-se de itens inspirados em desenhos modernistas do arquiteto Burle Marx. Olha o nome, não vou nem falar. Conforme o orgânico pesado, a partir das linhas de espelho d'água do Palácio do Planalto, a dimensão de 6,8 a 10,3 metros, essas peças ficarão em áreas onde ocorrem eventos e cerimônias do Planalto. Para justificar essas aquisições, o Argon alega que os tapetes orientais, que atualmente ambientam as salas, gabinetes e palácios presidenciais, não trazem aos seus espaços brasiliedade necessária. Ou seja, teve que trocar o tapete porque não traz brasiliedade, ou seja, como se nós povo fôssemos ao Palácio, se nós fôssemos ao Planalto. É um absurdo total. Vamos entender aqui, também estão sendo gastos R$ 130 mil no enxoval de lençóis e roupas de cama de banho. Parte desse valor, R$ 41 mil, foi gasto sem licitação em setembro deste ano. Outro R$ 88 mil se refere a um pregão aberto no último dia 4 de dezembro para aquisição de itens como mantas, fronhas e roupões de banho. R$ 130 mil em roupas de banho. É um absurdo. Um absurdo, uma vergonha para qualquer petista. E o mais interessante que eu quero falar com você é o seguinte. Como não tem como defender o indefensável, a esquerda começou a falar no Twitter que tudo não passava de uma mentira do Estadão. Que o Estadão estava manipulando. E olha só o que alguns desses protetores do mal, eles tentaram falar. Vamos ver aqui, alguns dos protetores, o que eles estão falando aqui. Para você entender, para você poder debater com eles, mano a mano. Vamos ver esse carinha aqui, que eu não sei quem é, não importa quem é. Mas olha só o que ele fala aqui no Twitter. Vamos lá, no Twitter. Olha o que esse carinha fala. Olha isso. Vamos parar aqui, né? Então aqui você já entendeu que o esquerdista aí... Aqui você já entendeu que ele realmente... Ele... Preste atenção como é que a esquerda funciona. O Estadão fez uma matéria que é fato, verídico, incontestável, indefensável. O Lula está gastando, está pagando as contas. Está pagando tudo que deve a janja, entendeu? Está pagando. É isso que ele está fazendo. Agora, o que a esquerda está dizendo? Ah, vocês estão escondendo o fato. O Lula está comprando tudo isso. Por quê? Porque os manifestantes do dia 8 destruíram tudo. Destruíram mesmo? Eu pergunto a você. O que foi destruído pelos vândalos no dia 8? O que foi destruído? Os vândalos destruíram o Palácio da Alvorada? Não. Os vândalos destruíram a outra residência presidencial? Não. Os vândalos destruíram aqueles outros palácios. O Planalto entraram na... Aqueles outros. Então, a mentira é da própria esquerda. Porque a esquerda está dizendo, para toda a sua esquerda que não pensa muito, que no dia 8, as pessoas, os vândalos que quebraram tudo, eles quebraram também a residência do presidente. E não é verdade. A residência do presidente não foi quebrada. Não destruíram nada na residência do presidente. Tampouco destruíram na residência, a outra residência do presidente. A residência que eles estão colocando um piso de 156 mil não foi destruída. A residência onde a Janja comprou um sofá para botar o bumbum não foi destruída. Os lençóis, roupa de cama, tudo isso para a Janja usar não foi destruído. Então, eles estão mentindo para você. Eles estão simplesmente mentindo. Por quê? Porque não tem como defender o indefensável. A esquerda está desesperada porque sabe que isso realmente desperta aquele que votou no Lula. Aquele que votou no Lula pensando que o Lula é o pai dos pobres. Aquele que votou para o Lula pensando que o Lula vai ajudá-lo. E agora você está vendo o quê? A gastância. Você está vendo um governo que visitou o mundo todo quase e não visitou todo o Brasil. Você está vendo um governo que o ano que vem vai gastar muito mais. Você está vendo um governo que não se importa com os gastos. Ele aumenta o imposto. Enquanto eles mais gastam, mais aumenta o imposto. Mais rouba do povo e mais gastam para os seus próprios benefícios. Literalmente, hoje, nós vemos um governo que não se importa com os pobres. Não se importa. Ele tem zero importância para o pobre. Ele tem zero visão para o pobre. É uma humilhação para todos os petistas que votaram nessa quadrilha. É uma humilhação ver presidente em momentos difíceis, onde o povo não tem, muitas vezes, o necessário para comer, onde o povo passa por dificuldade e o governo gasta 130 mil em roupa de cama, 65 mil em sofá, cento e tantos mil em piso, cento e trezentos e tantos mil em diferentes tapetes. E lembra, certos tapetes foi para o Planalto, que foi destruído. Outros tapetes é para residências do presidente que não foram tocadas. Então, não dá para que eles enganem a você. Então, quando você discutir com o petista, e o petista vir com essa, que o Lula está gastando esse dinheiro para cobrir o que as pessoas que foram vândalos destruíram, você explica para ele. Meu filho, a residência, as duas residências do presidente não foram destruídas. Então, isso é tudo mentira. E também explique para a gente como que as roupas de camas foram destruídas, se ali nem entraram. Então, você tem que separar as coisas, tá? Tem que separar as coisas. Alguns móveis foram quebrados? Foram. Esses móveis já foram recuperados, já tinham tudo pronto. É outra coisa. O que a Janja está fazendo agora é receber no pagamento pelos seus trabalhos de marmita. É só isso. As pessoas têm que entender a realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos um governo populista, que ele mente ao povo, e a única coisa que ele quer é poder. É viver como um marajá. É viver como um príncipe da Arábia Saudita. É viver como um ditador que está cagando para o povo brasileiro, mas está gastando o máximo possível. Gastando tudo que pode gastar. É isso que acontece nesse Brasil. Então, compartilha para os seus amigos, e agora você tem argumentos para debater com todas essas pessoas, tá bom? Tenha argumento. Porque quando a gente vê na matéria aqui, vou mostrar mais uma vez para você, para que você tenha argumento para debater com essas pessoas. Como você vê aqui na matéria, que nós lemos para você, você tem os lugares. O presidente Lula e ela, blá, 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 blá. Aí você bota, levantamento do Estadão mostra que gastou 26 milhões. 26 milhões. Aí você vem aqui. As compras do imobiliário foram feitas ao longo de todo o seguinte. Aqui, novembro da... Olha, presidente da República pelo co-editorial de 13 tapetes de nylon, blá, 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 blá. Olha aqui. Sendo três para Alvorada. Alvorada é a residência do presidente. Dez para o Planalto. O Planalto, sim, foi aonde foi atacado, destruído. Mas a residência do presidente, ela não foi destruída. Não foi destruída. Aqui a mesma coisa. Aquisição de novas mobílias faz parte de um projeto de modernização dos palácios presidenciais. Segundo consta, os processos contra o presidente, no início deste ano, Janja afirmou em entrevista à Globo News que o Palácio da Alvorada foi danificado durante o governo do ex-presidente. Então, ele está dizendo que o governo Bolsonaro denificou. Quer dizer, olha a conversa mole. Olha a conversa mole, né? Quer dizer, então, o carinha dizendo que as pessoas invadiram. As pessoas não invadiram o Palácio do presidente. Então, é isso que a gente tem que entender, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.